Aprenda a se reinventar. Esta é a temática que eu escolhi para vocês como forma a trazer uma terça-feira motivacional. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu chamo-me Joaquim Condula e desde já convido você a clicar no botão de like, deixar ficar os seus comentários acerca deste vídeo, o que você achou ou o que você vai achar de tudo quando for abordado neste canal. Não se esqueça também de se inscrever ao canal e ativar o sino das notificações. A inscrição aqui no canal é algo muito importante. É como entrar em minha casa sem bater a porta. Então, se você não quer passar vergonha, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, porque assim você fará parte desta família. O YouTube irá notificar-te sempre que houver vídeo novo aqui no canal. Bom, Aprenda a se reinventar. Hoje trago para vocês este quadro, esta obra, se vocês conseguem ver. Esta obra que eu trago para vocês, ela por si vai trazer a menção do termo Aprenda a se reinventar. Nós vemos que boa parte do material usado nesta obra é material encontrado na praia. Aqui temos colchas, temos areia, aqui esta é a areia da praia, que foi colada. E atrás também tivemos aqui cartão, e foi colada também areia, esta corda que foi usada para fixar isso na parede. Como é que este quadro pode nos ensinar a nos reinventar? Sabe, cada material que está aqui é encontrado na praia, como colchas que eu já havia explicado e já havia mensurado e explicado para vocês. Este material pertence a um lugar, assim como nós pertencemos a Moçambique. Moçambique é a nossa casa, mas este mesmo material que pertence a um lugar, a uma casa, que é a praia, foi retirado da praia e foi usado como forma a dar luz, a dar visibilidade à arte. Este é o tema que eu trago para vocês hoje. A forma com que nós, como temos uma qualidade, podemos usar nós mesmos como forma a ser uma obra de arte. Algo melhor para nós mesmos. Talvez você não esteja a perceber exatamente onde eu quero chegar. Mas é o seguinte, nós vivemos num tempo onde 100%, ou melhor, boa parte dos jovens está preocupado em imitar as outras pessoas, está preocupado em viver uma vida, um life sustentável, um lifestyle, está preocupado em se envolver e mostrar uma realidade imaginária, contrária àquela que é a vida dele própria. Eu, quando falo de nos reivindar, eu falo que a cultura moçambicana está perdida na medida que quer. Nós consumimos mais coisa estrangeira em relação ao produto nacional, descredibilizando vários artistas, sejam eles músicos, sejam eles artistas plásticos, grafiteiros, artistas visuais, entre outros, sejam poetas, escritores, todos esses são desvalorizados, porque nós acreditamos que o melhor é aquilo que vem de fora, aquilo que vem dos outros países. Razão pela qual, ultimamente, temos consumido mais música estrangeira. Falo concretamente do país aqui, ao lado da nossa vizinha, África do Sul, onde nós consumimos mais o estilo de música, a mapeano. Não, não que nós não tenhamos bons artistas cá em Moçambique, não que não existam bons músicos, bons compositores, bons estúdios, não, mas é uma questão da mentalidade. Precisamos aprender a nos reinventar, aprender a consumir aquilo que é nosso, a fazer da nossa própria arte. Só assim nós iremos amadurecer. De nada nos vale consumir um trabalho 100% estrangeiro. Nós não temos nossa própria personalidade, não temos nossa própria característica. Razão pela qual, se alguém perguntar, lá fora, qual é a cultura do moçambicano, nós não vamos ter como explicar. Por quê? Porque as vestes que trazemos imitam um estilo estrangeiro, às vezes americano, A maneira como nós nos comportamos, as músicas, quando escutamos, apreciamos, são estrangeiras e descredibilizando o nosso artista ou artista cá nacional. Trouxe esse vídeo hoje, Aprenda a Ser Inventar. É uma chamada de atenção para muitos, para que possamos mudar a nossa mentalidade e possamos consumir aquilo que é nosso. Ninguém perde por ajudar o irmão aí do lado, comprando a sua obra, um quadro, adquirindo um CD, adquirindo uma camiseta, seja lá, ou apoiando, ou apoiando de forma verbal, mandando uma mensagem, ou deixando ficar nos comentários, como eu sempre peço aqui, que deixe ficar nos comentários, a sua opinião, em relação ao vídeo, aos vídeos. Isso ajuda bastante. Por quê? Porque o próprio artista vai se sentindo, vai melhorando, vai melhorando a sua qualidade quanto mais o tempo vai passando. Razão pela qual eu te convido a aprender a se reinventar. Este material estava na praia e foi usado para trazer essa beldade, essa bela obra. Foi reutilizado, foi reestruturado. Reestruture a sua vida. Reestruture os seus passos, os seus caminhos. Reestruture a sua mente e o seu comportamento. E atravesse por um novo ano fazendo o melhor de si. Tu não nasceste só para estar em Moçambique. Tu não nasceste só para exercer esta atividade que tu exerces. Tu tens muito potencial. Tu vais longe. Então, o recado está dado. Aprenda a se reinventar. O meu muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe ficar um like, um comentário. Não se esqueçam de me ajudar a bater a meta dos mil inscritos, se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. Eu vou ficando por aqui. Aprenda a se reinventar. Tchau, tchau.